Eu rezo novena, trezena, eu encho bucho de hostia e até como bostia pra pagar promessa Eu peco, eu fresco, eu minto, eu caio em tentação, eu como carne de porco, eu juro santo, nome em vão Gente, essa música é de um disco, que se eu fosse linkar assim os top 10, os 10 mais né, da década de 90 Eu colocaria ele como um dos 10 melhores discos dessa década, chama-se O Dinheiro Não É Tudo Mas É 100% É um disco do grande mestre Falcão, eu sou o João da Dica e essa foi a minha neca pra você A neca da terça-feira, da quarta-feira, sei lá o que é hoje A neca da quarta-feira, que você merece uma neca, é nóis